Fala nação Tricolor, ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Acho que o Recorrer já sabe dar aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal. E ainda faz com que o YouTube veja que você tá nos acompanhando, então ele vai te mandar mais vídeos. Claro também, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são três conteúdos por dia, todo santo dia aqui no São Mais Bahia, de manhã, de tarde, de noite, e esse é o terceiro de hoje, pode ser vídeo, pode ser live, a gente tem feito lives surpresas aí, então fique atento, fique ligado com o sininho ativado e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral. Joga nos grupos de Facebook, de WhatsApp, quando for postar no Instagram, no Twitter, marca a gente, arroba eu sou mais Bahia, arroba o Matheus Barbasso, que eu vou dar aquela velha repostada, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão de golo de hoje é sobre o nosso time Sub-20. No segundo vídeo do dia, eu havia informado que a gente hoje iria enfrentar a equipe do Grêmio, lá no CT de Praia do Forte, pelo Campeonato Brasileiro da Categoria. O Bahia começou perdendo por 2x0, o jogo tava chovendo muito, o gramado tava prejudicado por conta disso, o estilo de jogo acabou sendo modificado também por conta disso, e aí na segunda etapa, o esquadrão conseguiu reagir, empatou 2x2 e teve uma oportunidade ali no final com o Rander, que não poderia ter sido desperdiçado, seria uma virada épica, mas a bola acabou pegando no goleiro e depois pegando na trave. Eu separei os dois gols do Bahia, o primeiro gol marcado por Endrio e o segundo gol marcado por Everton. Everton, já falei algumas vezes aqui, jogador que veio do novo Horizontino, tem se destacado bastante no time Sub-20, realmente, camisa nova de mobilidade, de definição, vale a pena a gente observar, vale a pena a gente ficar atento. Fez mais um gol no dia de hoje, os dois gols com assistência de João Vito, jogador que recentemente subiu aí do Sub-17, chegou a ser utilizado aí no time principal, nos reservas de Roja, naquela reta final do Campeonato Baiano 2020. Enfim, um jogador que também vale a pena a gente observar, tá? O time ainda encontra muitas dificuldades, como eu disse, é uma entre safra, né? Uma galera do Sub-17, outra galera que foi contratada recentemente. O Camarones, por exemplo, o Willams, tá jogando, né? Tá se adaptando e outros atletas também estão nesse processo. Os que estão se destacando, estão saindo pro time de transição. Então, enfim, tá levando aí, venceu a primeira partida na última rodada contra o Santos e agora, nessa rodada, acabou empatando contra a equipe do Grêmio. E aí, eu vou disponibilizar esses dois gols e o gol perdido por Rander no final ali da partida, que por pouco acabou não entrando. Confira aí. Leva esportes.com.br e não perca nenhum jogo e nenhum lance. Tá aí, o Iago. Olha o Bahia chegando, pode sair o primeiro gol. Sobrou, bateu, perdeu o gol. Gol! Do Bahia! André, o camisa de número 19. Entrou nesse segundo tempo, num bate-rebate ali. A bola bateu na trave, entrou e tá lá. Dois para o Grêmio, o Bahia agora diminui um e tem um. Aos 20, quase 22 minutos desse segundo tempo. Dois para o Grêmio, um para o Bahia. O Bahia apertou, apertou. E o parafuso entrou. Dois para o Grêmio, agora um para a equipe. Dois para o Grêmio, um para a equipe do Bahia. Substituciona a Grêmio do Grêmio. O Grêmio bota o time pra frente, pra não correr o risco de tomar o gol de empate. Olha o Bahia, tenta sim pôr. João Vitor, boa bola para o Everton. Sobrou, vai bater pro gol! Gol! O do Bahia! O Everton, camisa de número 9. Empata o tricolor. Everton, abraçados pelos companheiros. Agora dois para o Bahia. Dois para a equipe do Grêmio. O tricolor apertou, apertou, apertou. E o parafuso entrou. Dois para o Grêmio, dois também para a equipe do Bahia. Reclama ali, não consegue chegar. Torcedor, vamos chegando na marca dos 47. Vamos até 49. Boa bola! Olha o Bahia chegando, pode fazer o terceiro gol. Bateu na trave! Olha a sobra! Inacreditável o gol que perde a equipe tricolor com o Rander. Bom pessoal, agora é só para a gente poder trazer uma informação complementar acerca do que eu tinha informado no vídeo da manhã. No primeiro vídeo do dia de hoje, sobre todo esse imbróglio, esse problema dos acordos do Bahia com os atletas por conta de determinados atrasos, por conta do momento que o clube vive, de todos esses transtornos que foram gerados aí por conta do período pandêmico. O Cássio Cardoso trouxe a informação no podcast 45. Eu cheguei a colocar o link no vídeo, lá no comentário fixado desse vídeo. É o primeiro do dia, que saiu às 9 da manhã. E agora eu vou disponibilizar para vocês aí o recorte. Inclusive, se você ainda não conhece o podcast 45, eles têm programas lá na Twitch, no YouTube, no Spotify, que é o podcast mesmo. Vale a pena você conferir, vale a pena você dar uma olhada. Eu vou disponibilizar o link aí também. Mas veja na íntegra a fala de Cássio Cardoso sobre esse momento delicado do Bahia e sobre a situação específica de Rossi nesse processo. Tá? Confira. Outra coisa, o Rossi dentro do ambiente interno, ele não tem sempre um comportamento positivo. Não tem. Ele cria tumulto. Não sabia. Se o bolso dele ficar ameaçado, ele cria tumulto. Entendeu? Então, assim, ele é dentro de campo. Analisando o Rossi, eu não tenho o que falar. Acho que ele tem que ser titulado do Bahia. Por mais que ele tenha essa cabeça, às vezes, meio oca, né? Em alguns comportamentos. Mas pra mim, ele é titular em contexto do Bahia. Mas a médio e longo prazo, eu não sei até que ponto ele vai ser um jogador pra estar no clube ajudando, porque se um jogador não reconhece o momento de dificuldade do clube, ele acaba sendo um ponto pra puxar pra baixo, né? E eu tô falando isso porque o Rossi, ele criou o problema, sim, pra concentrar, tentou fazer herejinha pra cobrar salário. E, assim, é lógico que o Bahia tem que pagar o salário de atleta. É lógico que o Bahia tem que cumprir com aquilo que tá acordado. Ele não tá longe do direito dele. Mas a decisão que ele tomou não foi uma decisão em comum com os jogadores. Ele juntou três, quatro ali, e outros não concordaram com aquilo. E ele fez essa fumaça. E não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que quando a coisa atrasa dois reais, e eu não tô dizendo que tá pouco atrasado ou muito atrasado, mas uma vez que eu sei que tava pouco atrasado, ele já criou o problema. Então, eu acho que o Rossi, ele veio essa semana numa entrevista coletiva, achei genial, né? Ah, não, tá todo mundo, tem que remar todo mundo no mesmo barco. Eu falei, é, até que não falte 20 reais na sua conta, né, querido? É isso, galera. Esse foi o Plantão do Colô de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo ter ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, ó, deixa o like pra fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa notificações e compartilha com geral pra dar aquela moral, valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Maíra do Nordeste. E você? E você? E você? E você? Tem um pouco mais rápido. E eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais Bahia, eu sou o Master. E eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais Bahia, aqui a minha palavra, eu sou o Mais Bahia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto